Música Simbora galera, enfrentar os ventos Dela Ruta 40, aí ó A visão do palco do momento aqui é essa E hoje nós vamos pegar 73 dessa belezinha aqui ó Vou pôr duas horinhas aí, fácil pra gente fazer isso aqui Mas, ninguém tá com pressa não Vambora, vambora Estação de serviço Senti aqui Estamos chegando aqui onde os meninos dormiu O coroa e o outro lá Cidadezinha de Três Lagos Ontem, como vocês viram, já estive aqui, né Eles dormiram aqui, ó Rosteria Duvido que esses caras estão acordados Vamos ver aqui Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Márcia Bom dia Bom dia, senhor José Aranha 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 dormiu bem? Aranha Estou dormindo bem? O quê? Está preparado para os ventos? Dale Isso aí galera, vamos esperar ele escavar aqui Vamos seguir aí devagar, devagarote Simbora galera Pegamos os caras aqui que dormiram na rosteria E vamos seguir viagem Acho que é 40 de asfalto Mas aquele ripiozinho lá Bem suado Simbora Vem aqui no mapa É, lá vem o rípio Lá vem o rípio ali Não sei se aqui já é os 73 Daqui pra frente vai ter Muita parte, rípio, asfalto Rípio, asfalto, mas agora tem uma boa parte De rípio, segundo informações Da galera Eita menina, agora rípio com vento Moçada Nada bom, nada bom Simbora, vamos aqui devagarzinho Que vai dar certo Aí ó, o argentino Vem de boinha, na maciota E os meninos Vem lá atrás, um ficou pra trás O outro vem ali, não sei se ali é o Ed ou o Claudio Que tá vindo ali Ele tá indo aí Devagarzinho, com cuidado Que o vento tá jogando muito pra direita Los muchachos Nos 73 malditos Ou melhor Nos 73 abençoados Se não tem vento Dá pra ir tranquilo aqui O problema tá sendo o vento Fora isso, de boa Eu acredito aqui, galera Que é o pior trecho da viagem Eu diria Não pelo fato do rípio Pelo fato do vento E o terreno que você tem que andar no vento Não ajuda muito Qualquer vacilo Você vem pra esse monte de rípio No canto aqui Aí já sabe O result Já sabe o result Por isso que é bom Tentar andar sempre na esquerda Que caso o vento Empurre você Você ainda tem Essas outras trilhas Da direita Aqui pra Se manter de pé Vamos que vamos Vamos que vamos Devagar Devagar Para não derramar água Do coroto Se derramar água Do coroto É que azeda Vai ficar com sede Aproveitar aí E mandar um salve Para o meu parceiro Daniel Lá de Itabuão Da Serra Que fez aí Jalapão E Cânion dos Vianos Comigo Aí Daniel Falar pra você Faltou você aqui Nesse desafio Cara Aqui além de ser Estrada de chão O vento Só falta jogar o cara De cima da moto Faltou tu aqui Para provar Desse mel Tamo junto Grande abraço E vamos que vamos Mais um salve aí Também Para o Afonso Lá da Bahia Eu não me recordo Agora o nome Da cidade dele O Afonso Ele vai saber Quem é Lá Mora na Bahia Acho que próximo Da BR-101 Tamo junto Afonso Grande abraço Como é o nome Do outro Paulo Félix Grande abraço Paulo Paulo Félix Sempre acompanhando Os vídeos aí Comentando Tamo junto Tô tentando Lembrar o nome Da galera Aqui Mas no momento Tá difícil Tô me concentrando Aqui nesse Ripe O brabo Se eu for lembrando A gente vai falando Aí galera Mandar um salve aí Também para o meu Parceiro Ítalo Lá de Recife Pernambuco Aproveitando aí Lembrando da galera De Recife E também um salve aí Para o motociclo Viajante Grande Walter Tamo junto Irmão O negócio aqui É doido Viu Valtão Ave Maria Bora que bora Bora que bora Olha o Biricotica Aí galera Tomando água Aqui tá ruim Véi Ruim Essa parte aqui Tá muito fofo Deixa eu tentar Ir para o outro lado Ali Acho que aqui Tá melhorzinho Tem uns trechos Mais ruins Uns trechos Melhosinhos Aqui tá bem limpinho O chão Mas quando tá muito fofo É só por Deus Aê galera Parece um tipo de avestruz Não sei se é avestruz Mas parece pra caramba Só que o avestruz lá É maior né Os que tem no Brasil É bem maior Tudo bem que esses aí São filhotes E aqui eles vivem soltos Aqui nesse breu aqui Ê Ruta 40 Você tá doido Esse trechinho aqui Tá zoado Tá zoado Tá zoado